Você também pode ter seu fliperama portátil da Rasp Games. A Electronic Arts aposta que a próxima geração de videogames será a geração da cabeleira. E eles apresentaram a sua engine, que é a Frostbite, que é usada em tudo quanto é jogo da EA Games, tanto Battlefield, quanto FIFA, Anthem, Dragon Age e até Need for Speed. Essa engine agora é capaz de fazer simulações de cabelo muito bem feito, cara. Por que é tão impressionante quando se fala de cabelo e videogame? Porque cada cabelo tem que ser computado individualmente e tem o seu próprio movimento. Então, geralmente, a gente enxergava aqueles jogos antigos, onde o cabelo era um bloco só. E aqui você vê que eles estão bem separados, né? Esses vídeos que você está vendo aí foram colocados como não listado lá na página da EA Games e mostram tanto a coloração de cabelo que pode ser mudado, a parte de iluminação também e o volume do cabelo como vai se comportar nessa engine de acordo com o movimento e iluminação também. Então, se você é um cara que presta atenção na cabeleira dos videogames, a engine da EA é pra você. Rasp Games, o melhor fliperama portátil do planeta.